Olá, pessoas, aqui é o Moço Fala, sou eu, o Michael Kisser, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, onde eu estou juntamente do Flávio Kotaka, hein, Flávio Kotaka, beleza, mano? Cumprimenta aqui, brother, que isso, mano? Tá tirando, velho? Porra, nós é assim, nós é faixa, cara. Nós interrompe o vídeo pra se cumprimentar, porque nós é amigo. Estamos aqui em mais um vídeo, espero que você seja se sentindo muito bem à vontade aí, onde você está sentado, né, porque se você está assistindo esse vídeo em pé, é porque você está esperando em algum lugar, né? Se você está assistindo em pé, você tem que estar numa fila. Esperando o almoço ficar pronto, lá da mãe. Ou você está esperando o ônibus, um negócio assim. Então, tipo, um abraço pra você também que está de pé aí assistindo esse vídeo. Mas uma coisa que a gente não pode negar, né, já que a gente está falando de internet aqui, cara, é que a gente vive sem dúvidas, ó, se liga no que eu vou falar, a gente vive sem dúvidas na era da pós-verdade. Pós-verdade. Da pós-verdade. Onde, ao mesmo tempo que o governo, as redes sociais e a sociedade tentam combater o fake news de maneira mais branda e errada possível, ele rola solto sem ninguém se importar, cara. Porque, no fim, cara, a verdade só depende de quão bem contada ela é e pra qual público-alvo ela serve, cara. E eu já estou convencido disso, cara. Tanto que quem me acompanha lá no meu canal de Rect, meu canal 2 lá, sabe que eu vivo reagindo a notícias fakes e vídeos fakes que claramente são fakes, que eu fingo que não é fake. Porque se a gente começar a se questionar da veracidade de tudo que a gente vê na internet, a gente vai acabar caindo num buraco de desconfiança e paranoia que, no fim, vai acabar em depressão. Então, é por isso que todo mundo, hoje em dia, não se questiona mais, cara. Todo mundo sabe, por exemplo, que a Choquei é um dos maiores portais de notícias da internet atualmente, um dos maiores divulgadores de notícias falsas que já existiu na história da internet. Tanto quem segue quanto quem não segue a Choquei tem total noção disso, tá ligado? Ninguém se questiona. E quando ela é desmentida, todo mundo finge que não é com ela e segue o baile, cara. A gente se acostumou a consumir o conteúdo sem questionar nada, tá ligado? A aceitar a narrativa como ela é apresentada pra gente, porque é mais fácil, é mais cômodo. E porque, como ninguém se questiona, qual o sentido de ser o único a se questionar? Por exemplo, a Choquei, ela postou isso daqui, ó. Garotas tentam pagar motorista de aplicativo usando ticket de alimentação e deixa o trabalhador revoltado. Aí tem esse vídeo aqui, né? Esse cartão eu não aceito, é de alimentação. Como assim, você não aceita, moço? A minha máquina não é esse tipo de cartão, ticket de alimentação. E a mulher é muito, muito... Eu não quero usar xingamentos chulos aí, mas... Mas sim, moço, pequenininho, não tem outro cartão. Você tem outro cartão, amiga? É, não tem, não. O meu também é ticket. Tem um ticket de alimentação. Como assim, moço, lugar, aceita esse cartão? Não, não é todo lugar que aceita, moço. Você sabe disso. O que que te alimenta essa... Realmente não é todo lugar que aceita isso. Cara, sabe quem que essa mulher me lembra, cara? Lembra a Rochelle. A Rochelle? A Rochelle, todo mundo odeia o Cris, tentando pagar um Uber. Minha máquina nem lê esse cartão. Moço, eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. Mas e agora? Sobre-me. E agora, né? Agora vocês sabem, né, cara? Bota um house ali. Mas enfim, quando você abre os comentários desse vídeo aqui, você vê um monte de gente metendo pau na menina, pedindo o Pix do Uber pra doar pra ele. É a galera falando, meu Deus, o trabalhador não tem um dia de descanso. Aí eu fui lá ver a repercussão de isso aí no meu canal 2, no meu canal de cortes. E essa seguinte situação aconteceu. Se liga aqui. Que o Francisco não sabia. O Francisco tava, tipo, esculachando a mulher. Tava xingando a mulher das piores coisas mais possíveis. Vem aqui embaixo e tem um check do Twitter. O vídeo é combinado. Ah, não acredito. Os dois participantes, na verdade, são marido e mulher. E costumam gravar vídeos encenados. Mostrando a situação envolvendo motorista de aplicativo. Não, e pra tu ter noção, cara, pra tu ter noção, cara. Isso aqui saiu não só na choqueia, mas importado notícia é grande, cara. A gente noticiando de verdade. E tu vai ver, tá ligado? Eles fazem vários vídeos nesse módulo. Quando a passageira faz de tudo pra irritar o motorista. Como é que é? Seu carro tá sujo, moço. Tá sujo aonde, moço? Aí tu pensa assim, caralho, esse Uber aí não tem sorte mesmo, né, cara? Só pega pau no cu, velho. Não, não, isso aí é uma mancha, moço. É uma mancha de chiclete. Foi um cliente que deixou um chiclete aí e manchou o banco. Aí tem esse, aí tem mais outro, tá ligado? Olha aqui, ó. E eles fazem de propósito, eles censuram o rostinho e tal. É pra fingir que é de verdade, cara. Se o objetivo deu 31 reais, tá? Como assim, 31? 31 reais. Não, moço, eu saí de lá, tava marcando 25. Então, moço, mas dependendo do trânsito, eles alteram o valor mesmo. Como a gente pegou um questionamento muito grande... Um questionamento. E assim, não tem como ver isso aqui, a galera acreditando nisso aqui e se revolvar com a Choquei, tá ligado? Porque isso aqui é só o reflexo do que tudo se tornou, tá ligado? Não é como se fosse a Choquei inventando. É o próprio casal fingindo que é real, tá ligado? Até censurar a mulher pra dar mais credibilidade, ele censura, tá ligado? Então, como questionar a verdade dos grandes portais se o próprio público tá criando história mentirosa pra viralizar, tá ligado? Esse é o novo meta, cara. Esse é o novo meta. Por exemplo, o conteúdo do casal que eu vou mostrar aqui pra vocês, cara, é pra ser real, mas não é real ser... Olha, claramente que não é real, mas as tias do TikTok vão achar que é real. Que é o cara que ele passa todos os vídeos, o perfil inteiro dele é um milhão da esposa. O meu Deus! Desse jeito aqui, ó, que vocês vão entender, ó. Tá, eu tenho que comprar quentinha pra mim e ela. Tá aí, ó, tem necessidade, gente. Tem necessidade de comprar quentinha. Tem necessidade, gente. Tem necessidade. Esse cara não cozinhou. Aí tá puto. Aí a galera fica revoltada e vai lá comentar, tá ligado? E eu tô te falando, cara, é todos os vídeos assim, cara. Aí vem uma mulher falar pra ele assim, uma mulher mandou pra ele assim no TikTok, vem morar comigo, né? Vem morar mais eu. Tá aí, gente, tá aí, ó. Quando uma mulher não dá valor, outra dá. Obrigado, viu, meu anjo. Que isso, velho. Obrigado mesmo, ela. Vem morar mais eu. Eu não aguento mais, não. Não aguento mais, não. Essa mulher... Vocês que procuram uma novinha, procurem. Vocês vão olhar. Sim? Tá aí, gente. Todo dia. Todo dia. Eu quero saber qual é a mulher que se tivesse um marido. Eles não sabem nem o que falar. Todo dia, todo dia. Olha, olha o iPhone que eu dei pra essa mulher aí, ó. O problema é teu. 12 Pro Max. Como que é isso, velho? Como que ela tanca isso, velho? É porque eles estão perdendo dinheiro, cara. Bom dia, Paty. Melhor ficar sozinho, meu amigo. Gente, é melhor ficar sozinho. A menina com a banana. É melhor ficar sozinho, porque tá aí, acabei de filmar a casa. Eu fico falando, mano, eles estão muito empenhados, porque eles arrumam a casa. Ou eles peram, deixando o nível muito ruim pra começar a gravar o vídeo. No banheiro, sabe? Eu vou bem rápido em cima da pia. Prestem atenção. Aí, ó. Isso é coisa de uma mulher. Chega uma visita na minha casa. Eu vou ali no banheiro. Quem danado vai querer vir comer numa cozinha dessa? Caraca, ele tá milhando, milhando. Sim, mano. E, mano, isso aqui, o que que é, cara? É conteúdo monetizado, que eles estão ganhando muito dinheiro, fingindo que tem uma treta em casal. Aí tá todo mundo lá discutindo, lá. Ai, eu jamais aceitaria um homem assim. Por que que ela aceita um negócio desse? Porque eles estão ganhando dinheiro junto, cara. Porque, mano... Segredo do sucesso, trabalhar junto aí, ó. Porque, assim, há um pouco mais de um ano atrás, as pessoas encenavam cenas mentirosas, mas que, geralmente, você percebia que eram mais cat, sabe? Tipo, Darman, essas paradas e tal. Hoje em dia, essa interpretação se misturou à realidade, tá ligado? Aí uma mina aparece no TikTok e conta uma puta história escrota. Todo mundo fica puto com ela, começa a xingar ela. E ela aparece dizendo assim, não, a história não é minha. Eu só conto as histórias que as minhas seguidoras me mandam. Mas que que é isso, cara? Não, você sabe que engaja com as pessoas pensando que é você nessa história, cara. Mesmo a porra o casal do Uber, tá ligado? Eles têm... Na Bill lá, né, cara? Eles têm lá que eles fazem histórias de Uber, né? Mas a partir do momento que o vídeo saiu do perfil deles, cara, e foi pro Twitter, você sabe que ele vai viralizar com as pessoas pensando que é verdade, cara. E isso é uma merda, cara. Por exemplo, tem uma coisa que viraliza e ninguém reclama, né, de ser saturado, porque é muito bom, nem das pessoas abusarem disso, que é vídeos de caridade, né? Aquelas pessoas que dão dinheiro pra pobre e tal. É onde as pessoas têm se citado contra suas histórias, ganham dinheiro, cara, filme e tal. E tudo é muito bonito, é muito emotivo, envolve história triste, fome, dinheiro, enfim, viraliza. A galera ganha dinheiro, enfim. Tudo que é emotivo, envolve história triste, fome, dinheiro, viraliza, ninguém reclama. Mas eu mesmo não acho ruim. Eu sempre pensei que é foda que caridade tenha virado conteúdo, porque pelo menos tá ajudando as pessoas, né, cara? Mas os tiktokers, cara, conseguem ser muito abusados. Porque eles simulam... Ah, não, velho. Simulam caridade. Simulam caridade, cara. Exatamente, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Milionária, dá bolo de dinheiro e muda a vida de uma avó que cria seus cinco filhos sozinha. Eu vou abordar aquela moça pra ver o que ela vai querer. Olá, boa tarde, amiga. Boa tarde. Quero fazer uma pergunta a você. Pode fazer. Você aceita ganhar um mamão ou vinte reais? Vinte reais. Tem certeza mesmo? Absoluta. Mas pode pegar o dinheiro. É meu mesmo? Sim. Obrigada. Nada. Ela aceitou. Aí, tipo assim, é a grande história, né? Quem escolheu o mamão é porque eu preciso dar de comida pra minha família. Vou abordar aquele rapaz pra ver o que ele... Com vinte reais não dá pra comprar o mamão, né? Não dá pra comprar vários mamão. Olá, boa tarde, amigo. Olá, boa tarde. Quero lhe fazer uma pergunta. Fale. Não é um NPC, velho. Você aceita ganhar vinte reais ou mamão? Poxa, vinte reais, lógico. Tem certeza mesmo? É muito, ele precisa. Sim, vinte reais. Pois pode pegar os vinte. É seu. Tem certeza, é meu. Certeza. Eu tenho certeza, é meu. Tem certeza mesmo, né? Pronto. Tá certo, então. Valeu. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Muito bem. O que ele vai escolher? Ó. Menino catando limpo. Olá, rapazinho. Olá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Quero saber se você escolhe ganhar os vinte reais ou o mamão. Eu escolho o mamão. Oxê, sério? Sério. Mas, eu jurava que você ia escolher o dinheiro. Por que você escolheu o mamão? Porque a minha avó tá passando fome nessa cidade. Eu não esperava por isso. Não, e tudo inteiro, eu sou. Aparece a avó no meio. Cara, tem sete minutos de vídeo, velho. É, e aparece a avó ali no meio do lado, agradecendo, tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, tem vinte mil reais pra vocês. E eu fiz um experimento social com vocês, né? Ai, tem vinte mil reais. E os comentários? Vai caindo pra frente ali, né? E os comentários? Deus abençoe sempre. Nossa, eu não tenho uma sorte dessa, mas que bom que eles tiveram. Se eu tivesse, ajudaria sim. Deus ajude essa família. Ai, você pensa assim, cara. Para por aí? Não. As pessoas fazem a mesma. A mesma caridade. O mesmo vídeo de caridade, ó. Quem escolhe a Nutella ou o frango? Coisinho, tudo bem? Se fosse pra você escolher, entre a Nutella e o frango, qual você escolheria? A Nutella, claro. Pode ser. Cara, não é nem sacado o frango, velho. Ali tem outra mocinha, ali tem o dinheiro nesse frango. Vai ter uma que vai aceitar e por quê? Porque ela não teve nada pra comer. Ela vai escolher. Oi, mocinha, tudo bem? É. Olha, eu tenho uma proposta pra te fazer. Se fosse pra você escolher, entre esse frango e a Nutella, qual você escolheria? Frango. Sério? Frango, mas por quê? Porque o frango, a maioria das crianças não escolheria a Nutella. É que faz alguns dias que eu e o papai, a gente não come, a gente tá trabalhando pra conseguir algum dinheiro. Tem a mesma coisa, né? Aí depois quem que aparece? O pai, né? O pai aparece. Aí, galera, Deus abençoe essa família. Continuação, Deus abençoe a todos vocês sempre. Se já saiu dois, a galera já deu uma manjada. Deu nada, cara. Aqui, ó. Mais um que é a mesma coisa. Aí você vem aqui e tem mais um. Oi, mocinha. Caraca. É a mesma coisa. Aí você vem aqui e tem mais um. Meninho, tudo bom? Eu não sei se o TikTok tá cheio de milionário. Pô, eu acho que isso aqui é uma grande, uma mentira, cara. Pra enganar a tiazona do TikTok, cara. Não, e esse tipo de conteúdo fake, né? Revoltante, viral, é o novo meta dos tiozões, cara. Esses são comoventes, cara. Mas tem outros que são revoltantes, que envolvem traição, que são os mais legais. Que nem esse aqui. Esse aqui é no Kawaii. Pega! Ora, conteúdo Kawaii pra vocês, rapaziada. Essa senhora aqui, ela é bem famosa no Kawaii, porque ela fica... Nossa, toda semana ela flagra o marido dela. Com a câmera escondida no quarto da minha casa, porque eu estava desconfiando que o meu marido estava me traindo com a minha empregada. Então, botei a câmera e fui pro trabalho. Minutos depois, eu vejo que meu marido entra no quarto, e logo em seguida ele tira a camisa e se deita em nossa cama. E a empregada não demora muito pra chegar, oferecendo água pra ele. Veja essa história. Ela é muito safada, essa nojenta. Ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Eu do meu trabalho olhando essa arrumação toda. Então, ele toma água e ela ali fica de risadinha, com brincadeirinha pra o lado dele. Nunca acreditei que meu... E esse aqui é um, né? Tem outro aqui também, né? Tem outro que pega no flagra mesmo, aquela ali que teve coragem, né? Esse aqui pegou no flagra, ó. Marido pega a sua esposa como patrão na praia. Tá filmado aqui, ó. Tá filmado. Você tá aqui com o seu patrão aqui na praia. Na praia, comendo porçãozinha. Ah, você tá de palhaçada. Era pra você estar no seu serviço, cara. Você tá aqui... Que galera tem coragem de fazer isso, velho. Cara... E é foda, cara. A galera realmente acredita muito. Olha esse aqui, então. Esse aqui passou dos limites de um jeito, cara. Esse aqui eu não entendi nada. Eu confesso pra você que eu não entendi nada desse vídeo aqui. Minha esposa estava me traindo. Gravei tudo e soltei na internet. Se liga no naipe do vídeo. Filma tudo. Vem, vem, vem. Meu Deus do céu. Que isso? Ah, lá. É o carro dela. É o carro dela. Meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Eu não sou um bom. O carro da minha esposa tá aqui fora. Ela tá aqui dentro. Entra aí. Tá com outra. O estacionário é errado. Não, não, não. O carro da minha esposa não tem como. Eu vou entrar. Ok. Como assim? Ela só viu entrando na casa de desconhecida. Olha, eu peço pra me sacar, cara, que é mim. Não é assim, não. Amor, você vai chamar o policial pra você. Volta pra fora. Eu nem te conheço. Sai da minha casa. Eu vou esperar lá aqui fora. Eu vou esperar lá aqui fora. Você é louco? Você esperar aí fora, eu vou te dar o que eu disse. Ele não vai embora agora. Vai embora. Vai esperar lá fora. Você vai fazer da minha vida. Uma hora aí vai ter que sair. Gravar tudo, levar com o meu advogado. Não vai ficar assim. É tá aqui dentro, eu tenho certeza. Vai ficar esperando. Que isso, velho. Ah, não, velho. Porra, tá na cara. É, porra. Alguém me acreditando nisso, cara. Cara, e se... Não, se liga. Aparentemente, essa mulher, essa mulher, né, que é dona dessa casa, que ele invadiu, né, também é ex-esposa dele. Que eles vão entender, cara. Ó, esse liga aqui, ó. Depois de três anos, reencontro com a minha ex-esposa no supermercado. Reencontro aqui no supermercado a minha ex-esposa. Tô tremendo, gente. E a mulher lá que atendeu ele. Assim que a gente se separou, ela me descobriu de todas as redes sociais. Até agora eu não estou acreditando que é a Flávia. Ela tá aqui. E ele filmando, velho. Escorredor, fazer uma surpresa. Eu tô surpresa. Flávia? Quanto tempo, hein? Você voltou pra Bauru? Eu voltei. Quando? Nossa, tá bonito ainda. Você tá linda, cheirosa. Viu? Cheirosa. Cheirosa, cara. Cheirosa. Você tá cheirosa. Mas, cara, isso aqui não é novidade, mano. Se vocês pensam que é... Tem outro cara humilhando a esposa aqui, ó. De um jeito bem pior. Ó. Nossa, o que é isso, cara? Falou. Hum. Ele fez um arrozinho, né? É. Pra almoçar? Tá quase molinho já. Tá certo. Mano, olha esse filtro de água. Precisa, precisa de passar um paninho aqui, cara. Você tá doido, velho. E olha isso aqui, ó. Ela me traiu e engravidou do meu melhor amigo. Do nada... Mano, é uma exposição. Tinha um jeito, cara. Pra viralizar, velho. Então, pessoal. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito nos nossos vídeos. E a resposta, infelizmente, é sim. Logo quando a gente começou, né? No primeiro ano, foi umas mil maravilhas. Mas aí, aconteceu um incidente. Mano, realmente não tem, cara. A coragem, cara. A coragem de falar. Não, aí ela deu pro meu melhor amigo. Eu chamei o meu melhor amigo na época, né? Pra fazer um socialzinho aqui na nossa casa. Fazer um social, tomar uma aqui, né? Ouve uma musiquinha. Aí, aproveitou teu melhor amigo, como é tua esposa. É desse jeito, cara. E eu realmente não sei pra onde a gente vai encaminhar com esse tipo de conteúdo. Mas, tipo assim, sempre existiu conteúdo fake. Na internet, sempre existiu. Mas não era tão escancarado que era fake. E não era, tipo, caridade fake. Eu nunca vi caridade fake na minha vida, cara. Agora que eu vi que funciona, eu vou começar a fazer isso aí, cara. Eu vou pegar e falar assim. Doei 200 mil reais pro Francisco. Aí eu combino com ele, assim, e falo assim. Finge que ficou feliz e tal. Comprou uma casa. É, comprou uma casa e a gente combina com o corretor. A gente só filma lá na casa e diz que a gente comprou, mas não comprou nada. Vai dar certo. Mas, enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente vocês devem ter assistido um pouco de vergonha alheia. Mas é normal, né? Se vocês estão assistindo o meu canal, é meio que inevitável acontecer alguma coisa. Então, valeu. Tamo junto. TMJ. Subscribe e se inscreve.